Bem-vindos ao canal Procopio Eu pensei que me daria um herdeiro digno Como você é ridículo Ela é sua filha, uma criança imperial E você tem a audácia de desprezar ela Eu me recuso a conceber outra criança Você não merece tal bênção Pois bem O Palácio Escarlate será designado a princesa Você pode tomar conta do resto Minha pequena criança Enquanto eu estiver neste palácio Te darei todo o meu amor Após este dia Diversas concumbinas Rodeavam o imperador Mas a imperatriz Sofia Nunca se importou Apenas cumpria com suas obrigações como monarca E passava a maior parte dos seus dias no Palácio da Princesa Ângela Ângela sempre foi muito amada no Palácio E nunca havia sofrido Pelo menos até a morte prematura da Imperatriz Ângela de Beauvier Apenas entendeu que a mamãe não a faria mais visitas durante muito tempo Já que o Palácio da Princesa Já que o Palácio da Princesa era administrado pela Imperatriz Com seu falecimento começaram a surgir diversos problemas No dia seguinte O Palácio Imperial entra em clima de festa Afinal O herdeiro do trono havia nascido O Príncipe Rines Da concubina favorita do Imperador Jena Que após a sua recuperação Foi nomeada a Nova Imperatriz Consorte E passou a exercer o seu poder Já que ela era uma princesa de um país distante Naquele mesmo ano Houve o nascimento de mais crianças imperiais De outras concubinas reais A segunda princesa Elise O segundo Príncipe Edwin E o terceiro Príncipe Andrel Ambos no mesmo ano Porém em vários meses diferentes Já que várias concubinas haviam sido engravidadas em épocas similares Conforme Angela cresceu Ela soube o que havia acontecido com a sua mãe E que com certeza tinha sido obra da atual Imperatriz Então ela nunca desfrutou da companhia de seus irmãos Já que se viam como ameaças E moravam em palácios distantes Sendo de Angela o mais afastado Com dez anos Angela já havia passado de tudo Já que ela não era favorecida pelo Imperador E tinha apenas duas empregadas Que não gostavam de trabalhar no Palácio da Princesa Abandonada Angela teve que aprender sempre por si mesma Tanto a se proteger como a não depender E muito menos confiar nas pessoas Afinal, estas empregadas foram enviadas pela nova Imperatriz Conspiraram para a morte da Princesa Angela sofria diversas tentativas de golpe Isso a fez aprender de tudo Mas agora tudo estava prestes a mudar O banquete de nomeação do posto de Príncipe Herdeiro E para que a reputação da família Imperial não fosse manchada Todos os membros devem estar presentes Então quer dizer que o Imperador solicita a minha presença no banquete Que lindo gesto da parte dele Não é mesmo, Paraki? Sim, Vossa Alteza Eles querem Matar a curiosidade Saber se eu estou na beira do precipício Mas o que eles menos esperam É que essa É a oportunidade que eu tanto aguardei Vossa Alteza Estarei lá como sempre, mas Seja cuidadosa, por favor Você sabe como os nobres podem ser podres Pode deixar Eu terei cuidado Principalmente com a Imperatriz Aquela mulher é uma víbora Tem enviado cada vez mais assassinos ao seu palácio Todas as noites Está ficando cada vez mais insuportável Ela está se sentindo ameaçada Pois todas as suas tentativas falharam comigo Para ela Eu não sou só uma ameaça ao seu filho Como também sou uma ameaça à sua posição E por isso mantém a sua guarda muito alta Principalmente com os outros Não se preocupe, Paraki Eu não quero que você seja revelado tão cedo Este trono será meu E farei tudo o que estiver ao meu alcance Eu aguardo ansiosamente, Vossa Alteza Bem, agora que finalmente tenho 18 anos Eu posso começar a fortalecer a minha posição E este banquete Será o primeiro passo Paraki, a sombra da princesa Ela o conheceu quando tinha apenas 10 anos Ela o resgatou de sua trágica morte Após uma escapada do palácio Desde então Ele se tornou sua sombra Que vem a protegendo Sua idade é de 19 anos Está ansioso para ver a dona dos nervos da imperatriz? Por que eu estaria ansioso para ver uma mal-educada? Eu quero humilhar ela de todas as maneiras possíveis Ela não significa nada Os nobres mal sabem quem ela é Ela não tem chance Qual o problema? Ela... É, você tem razão A sua forma de andar Uma boa postura Certamente tem habilidades com a espada É, isso mesmo Parece que a nossa querida irmã foi subestimada Anunciando suas majestades O imperador e a imperatriz Sejam todos bem-vindos ao banquete especial Do nosso futuro príncipe herdeiro Aproveitem o início do banquete E logo mais Darei início à cerimônia de nomeação Querido, eu acho melhor se sentar Sim Ao contrário do que todos pensavam Ela realmente veio Ela é muito elegante A etiqueta é impecável Veja Ela está usando a tiara da primeira imperatriz Sorrir está me causando câimbra no rosto Mas eu não posso mostrar muita hostilidade aqui Eu preciso ter a melhor reputação possível Então estes que são os príncipes O único que é filho da imperatriz É Raines E os outros vejo que são filhos de outras concubinas Assim como o Parake relatou A minha real vontade é de acabar com a imperadora A imperatriz e suas proles Todos juntos Mas eu devo ter calma Uma ascensão sangrenta ao trono Pode trazer maldições E este não é o meu desejo Vou somente esperar até que a cerimônia comece Para falar com aquele velho imundo Mas tem alguma coisa errada A tosse do imperador estava muito estranha Ai, eu sabia que ela não aguentaria Está vindo como uma raposa bem astuta Suas intenções estão tão claras quanto um lago cristalino Eu vou jogar com ela Já que veio a mim primeiro Irmão, sempre sonhei em te conhecer Júria? Eu penso mesmo Se sentia tanta curiosidade Por que nunca foi ao meu palácio? Bem, eu não tenho permissão para ir ao seu palácio Raines disse que ela é bem tola E ele não estava errado Será fácil se livrar dela Minha mamãe ficará feliz Serei a única princesa Sua tiara é linda Onde conseguiu? Não te interessa O que você disse? Que a cerimônia está começando Oh, sim, é mesmo Olha aquele velho lá Sorrindo e todo feliz Nem parece que negligenciou sua própria filha Só porque eu sou mulher Eu vou assumir esse trono Para que você tenha noção do que negligenciou Eu sou melhor que Raines Ainda bem que apenas Raines tem o poder de disputar o trono comigo Já que o segundo e o terceiro príncipe não tem todos os traços imperiais E a segunda princesa não tem interesse no trono Daremos início à coroação Que raios que ela está tramando? Algo que não me parece tão inocente Querida irmã Me olhar dessa maneira não me parece muito bom Só estava vendo como somos parecidas Você acha? Hoje declaro oficialmente o primeiro príncipe Rines Bouvier Sua majestade Perdoe-me pela interrupção E o que se dá a esta interrupção, primeira princesa? Eu sou contra a nomeação do primeiro príncipe E por qual motivo você é contra? Porque eu, a primeira princesa Desejo ter uma disputa justa com o primeiro príncipe Pelo direito ao trono Você sabe muito bem que não pode subir ao trono E se eu me mostrar melhor que o primeiro príncipe? Ele não vai recusar Já que está lotado de nobres E se você falhar? Pode me comprometer em um matrimônio político Eu irei pagar o preço desta forma A princesa ficou louca Ela vai colocar a vida inteira em risco Isso vai ficar divertido Vamos apanhar Você terá um mês E a sua prova será trazer a vitória na Batalha do Leste Se conseguir sucesso, te passarei o trono Certo, eu aceito a proposta Muito obrigada, majestade Aconteceu exatamente como planejado Pai, você não pode fazer isso Você sabe que ela não vai conseguir Por que não me dar logo o trono? Se contenha Você não tem nenhum único mérito E muito menos é poderoso Com a perda dela Será apenas vantagens para você Assim o trono será somente seu Ela tem toda a atenção dos nobres neste momento Se não quer manchar sua reputação Seja melhor que ela Porque se ela nem ao menos tremeu Significa que ela tem cartas na manga E você também tem, não é? Ou vai aceitar ser destronado? Você deve ganhar Olha, parece que a princesa é uma caixinha de surpresas Parece que vai ser divertido Vamos observá-la? Esse parece ter sido seu truque Foi somente para isso que ela veio Com todos esses nobres aqui Se o imperador não aceitasse Ele viraria alvo de escândalo Já está óbvio essa vitória Como aquela garota Ouça Atrapalhar o meu filho E ameaçar a minha posição Eu vou acabar com ela Você não deveria brincar com fogo Princesa de Araki Eu vou te destruir Assim como eu destruí a sua mãe Vou tomar medidas bem drásticas com você Nossa Mas que arrepio desagradável nas costas Bom, agora que eu já consegui Melhor eu ir pra casa Já está indo pra casa, primeira princesa? Ah, segundo príncipe Ah, por favor Não precisa falar formalmente comigo Não precisa ser tão cautelosa Vá direto ao ponto Sem rodeios Eu detesto enrolação Afinal Vocês já estão me observando Faz um tempo Ah, que bom que você percebeu Como eu não iria perceber? Vocês estavam perfurando minhas costas Com os olhos? Olha Eu e o Andrew Não estamos do lado da Imperatriz E? E como nós não temos interesse na luta pelo trono Estamos fora desse jogo Mas podemos ser seus aliados E que motivos eu tenho pra confiar em vocês? É claro que não Ela quer a minha cabeça Então Eu e Andrew Podemos ser seus generais na guerra O que acha? E o que vocês querem em troca Após a minha ascensão? A posição de Grão Duque Eu posso garantir isso pra vocês Mas se ousarem me trair Eu arranco suas cabeças E penduro na frente do meu palácio Fechado então Fechado então Já que vocês serão meus generais Visitem meu palácio amanhã Precisamos conversar o plano de expedição Afinal, uma guerra não é brincadeira Nos vemos amanhã às oito da manhã O que vai acontecer comigo? Eu tô muito nervosa Eu não sei quem eu devo apoiar Afinal, meu futuro depende deles Será que eu devo apoiar o Hines? Não é princesa Estou aqui, mãe Precisamos matar aquela garota E como vamos fazer isso? Você nunca conseguiu Agora teremos a chance perfeita Vamos simplesmente matá-la na guerra Ah, é uma ótima ideia Afinal, ela não vai ter quase nenhum apoio Eu vou enviar um infiltrado nas tropas inimigas Temos que garantir nossas posições Se perdermos elas Nosso destino é a miséria Tá, mas e se esse plano falhar? Daí apelarei para o recurso que te dará o trono de imediato Mas mãe Você sabe que isso é muito arriscado Ninguém vai descobrir Contanto que você suba no trono Poderamos facilmente cobrir essa situação Afinal, eu já comecei os devidos preparativos O que será que essa víbora está tramando? Se até o príncipe está nervoso, então Não deve ser algo leviano Preciso me informar melhor sobre isso Espera, e se... Não é possível Eu preciso subornar uma das empregadas da Imperatriz E se esse for o caso Teremos muitos problemas Então é hoje que vamos ter a graça de ver suas habilidades, Angela Não se empolguem muito Apenas quero saber o nível de habilidades de vocês antes de tudo Você é muito bom Mas acabou se distraindo por um segundo Sorte a sua que eu não peguei duas espadas Sou justa Então também te darei o mesmo elogio Estou feliz de ser seu aliado e não seu inimigo Vocês são muito bons Os seus erros são simples Vocês não estão levando extremamente a sério Ou seja, não querem me mostrar o que realmente sabem Não há necessidade de eu saber todas as suas performances Mas não esqueçam Eu não quero que vocês percam as cabeças sobre meu comando Então, tratem de dar tudo de vocês Já que os darei títulos prestigiosos Agora, vamos ver a geografia do território que vamos entrar A expedição sairá depois de amanhã às 4 horas Ou seja, temos pouco tempo para nossa preparação Preciso dar uma conversa com minha irmã Tenho que saber algumas coisas E o que você está pensando em fazer sobre a princesa Elise? É claro que eu vou casá-la com o reino de Ludish Ela não tem nenhuma serventia para a família imperial Essa é a única forma que ela pode contribuir Se usarmos ela para ter uma aliança com o rei deles Teremos vantagem Assim ela será útil Meu irmão me vê como uma inútil Eu pensava que ele gostava de mim Mesmo que somos de mães diferentes Como ele pôde querer me casar com aquele velho? Eu odeio a família imperial Eles são horríveis Eu pensei que se meu irmão fosse imperador Eu não iria sofrer Mas eu me enganei sobre isso Ah, senhorita Você vai sujar o seu lindo vestido nesse chão sujo E eu só estava vendo se o piso estava fresco Só isso Ah, então tudo bem Desculpe, mas eu tenho que ir Será que ela ficou brava comigo? Eu esqueci de perguntar o nome dela Hoje daremos nossas bênçãos para a expedição Nós traremos a vitória Viva a princesa e aos meus príncipes Prazer em conhecê-lo, Duque de Ainsworth Igualmente, Vossa Alteza Meus soldados já estão armando o acampamento E enquanto isso Poderia me explicar a situação atual? Claro Vamos até a minha tenda Finalmente, vamos partir Mas Algo está me deixando inquieta Eu estou com um péssimo pressentimento Solteza Vamos comemorar a nossa vitória Não irá comparecer? Ah, claro Eu só estava um pouco perdida em meus pensamentos Desculpa Solteza O que houve, Paraki? Se acalme Não precisa se preocupar com ele Pode falar Então, essa era a presença que eu senti levemente ao nosso redor O imperador foi morto O imperador foi morto E o príncipe subiu no trono Imediatamente Não é possível Aquela víbora Foi obra dela Ah, isso é muito ruim Eu serei jogada Em um casamento político Com a morte do imperador Quem sobe no trono Tem total direito de anular Quaisquer acordos de seus antecessores Não será tão simples destroná-lo Eu vou precisar de muito apoio político E ainda terei que me preocupar com este casamento Princesa Eu estou em dívida com você Eu poderia oferecer minha ajuda se necessário Paraki Por enquanto vamos seguir os planos Já que amanhã estamos de partida para o império Pode se retirar De que você se refere, Duque? Graças a sua ajuda podemos salvar o povo de uma tragédia sangrenta Quero retribuir Retribuir de que forma? Bom, você está preocupada com um possível casamento, certo? Vejamos Eu posso enviar uma proposta formal ao príncipe Fazendo ele acreditar que talvez Seria a forma mais rápida de se livrar de você Realmente é uma boa ideia Dessa forma eu não vou precisar me preocupar em agir Conto com a sua cooperação Galerinha, não esquece de deixar o like Até a próxima Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti